Então vamos aplaudir o Zazinho e o Grupo Floreio Daqui a pouco eu volto para apresentar a música que eu compro Agora a música da escolha dele do grupo Um aplauso, Zazinho e o Grupo Floreio Uma feita bateando na porta do rancho Ovei um caranço, um escanto azul Por coisas d'água, descei as esporas E fui mundo afora buscar o meu sul Andei, andei por muitos lugares Por ruas formais, por tudo eu andei E o sonho que eu tinha virou ilusão E houve invasão, um dia ou um dia É aqui comigo, de bomba, chebota Verde aqui na grota, voar no caminho O verde estende do céu, corressante É aqui que o Rio Grande precisa de mim É aqui que o Rio Grande precisa de mim Verde aqui na grota, voar no caminho O verde estende do céu, corressante É aqui que o Rio Grande precisa de mim Depois daquela cela, além da saudade Pra falar a verdade, me faltou de tudo O sorriso branco, o sorriso branco O sorriso branco, uma mão estendida Uma brosa delida, uma dedo azul Não há o que pague, a palma, o galmão O cheiro do chão e o sorriso da preta O trote do pico, o palma, o galmão O cheiro do chão e o sorriso da preta O que eu vivo tem o pastilota Verde aqui na grota, voar no caminho O verde estende do céu, corressante É aqui que o Rio Grande precisa de mim O que eu vivo tem o pastilota Eu botei com baixa, que o Rio Grande precisa de mim O que eu vivo tem o Rio Grande O que eu vivo tem o Rio Grande Volta pra sua terra ter cada esaーん E na borda meras我 agarrando Corrego, soma do guerreiro, dança com o céu Na vida mais um custa, repito que ando Sou um homem do canto, não me leve a dar É aqui que eu vivo, de bom paixão e bota Perfeito e da grota, mas o caminho O verbo é serenho no céu, o corpo é sangue É aqui que eu vivo, de bom paixão e bota Perfeito e da grota, mas o caminho O verbo é serenho no céu, o corpo é sangue É aqui que eu vivo, de bom paixão e bota O 12º Romo do Mugil é uma realização da Prefeitura Municipal O que é que eu vivo, de bom paixão e bota